Olá, meu nome é Tadeu Faria e hoje aqui no SOS Canon falaremos como gerenciar os seus KPIs. Como a Canon pode ajudar você a gerenciar os seus KPIs? Temos diversas soluções, entre elas o Iris, o PowerScan e o Derfor, que eles vão identificar vários tipos de caracteres, sejam eles caracteres óticos, caracteres manuscritos ou até OMR, que a gente chama marcas, checkbox. Então todos aqueles formulários que nós comentamos no vídeo anterior, onde você tem os indicadores, eu poderia colocá-los em uma plataforma única e baseado nesses relatórios tomar uma decisão ou fazer uma verificação. O que é o reconhecimento de escrita manual? Isso é na realidade aqueles formulários onde as pessoas preenchem e escrevem com sua própria letra alguma coisa. Então ele vai dizer, por exemplo, como informamos no vídeo anterior, que a cor final do produto era azul. Que ele foi feito em tantos minutos. Então isso ele vai escrever manualmente, não é digitado. Então isso é um reconhecimento de manuscrito. Sim, isso é muito bom, porque em uma linha de produção em uma fábrica, às vezes eu não tenho um computador, um tablet para escrever, então eu preciso fazer a anotação manual. Após você preencher esses formulários, se eles não forem eletrônicos, você pode fazer uma digitalização e automaticamente usaremos motores e inteligência artificial para reconhecer esses textos e essas marcas que você colocou neste formulário. A inteligência artificial vai comparar essa imagem, esse manuscrito, com diversas outras imagens que você tem armazenadas e vai te dar uma resposta do que é mais próximo daquilo que ele reconheceu. O reconhecimento de checkbox são marcas, como por exemplo, de loteria, ou um X que você põe em um quadradinho, então a solução ela consegue reconhecer essas marcas. E a solução completa ela vai te fornecer isso. Você pode tomar uma decisão baseada nesta marca, ou nesse texto que está escrito no seu formulário. Mais uma vez o exemplo, se tiver marcado um checkbox de problema, eu vou avisar o meu sistema de qualidade para verificar o que aconteceu. Este foi mais um SOS Canon, nos próximos vídeos falaremos na prática tudo o que explicamos aqui.